Música 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 Vamos não ver fi, o que é o que tem é o mais fácil de De ver mano Tô dando barra de RPG Tô dando barra de RPG Tô dando barra de RPG Olha o famosa do tank mano, você viu? Parecia um tratorzão com sub-E Olha o cara aqui Passei Nossa, tá me metendo bala aqui mano Só vi uma sombra Passa do meu lado, tem outro, tem outro Parece outro, ele e meu amigo Música 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 Tem munição ai velho Oxi, esse tar de Ace ai Deu duas balas e tomei Liguei o motorzão aqui na Liguei o motorzão Tem dois, tem dois Olha o tank lá Tinha um cara aqui, olha o cara aqui Nossa, olha ele ali pedrão Embaixo? Não, em cima, em cima na porta Na sua direita Aí ele vai entrar pelo motor Vai entrar pelo motor Caralho Caralho, nasci no cara errado Música 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 Tomo Música O Pedrão começou a roubar meus curros. Eu tô sem bala, alguém tá disto forte. Cuida a granada, olha que tá cá. Amigos, perdemos o Objetivo Delta. Eu tô enxergando porra nenhuma aqui embaixo. Desliga esses lasers, porra. Dá pra ver pra dar V na cara. Tá ouvindo bala, cadê ele de casa? Olha o cara que tá fazendo balada. Ele vai descer, talvez, hein? Pra onde você vê, Pedrão? Fica esperto. Objetivo Foxtrot acaba de ser tomado. Ih, ele colocou um negócio aqui, mano. Ah, ele colocou um bagunzinho, vai ver nós. Vai enxergar nada aqui, velho. Já vai descer, fica esperto. Vou abrir a pita, quando tá mais perto, mais a pita. Não, ele ensina eles a nós no mapa. Mostra nós no meio mapa pra eles. Passa aí, ele. Olha lá, ele tomou. Tem mais, eles estão em mais, tá pegando. Mas tem três, mano. Eu sei, viado. Nossa, velho. Tem três caras em cima, mano. Sem bala já, velho. Tem três malucos em cima. Ai, grana do meu pé. Ai. Sobe a escada não. Coisa pra caralho. Ó o cara aí, ó. Desceu um. Matei ele. Vou pegar o pitinho dele. Deitou em mim. Deitou no meu corpo. Deitou no meu corpo. Deitou no meu corpo. Meu corpo. Peguei. Vou garantir o respawn aqui. Um. Vou nascer. Uh, uh, uh. Mirando nas escadas, velho. Amina. Vai debaixo de uma escada. Mas na B sem querer. Ai, caralho, mano. Nossa, tá uma barbaridade com o bagulho. A minha, Fernando. A minha? Não, a SD é mais ou menos. Nossa, tá uma barbaridade. Sacou o bagulho aqui, mano. Nossa, me matou com a 12, que mentira. Fico com 10. Tá embaixo? Tá. Não, já subiu. Não, tá naquele corredor que sobe a escada lá fora. Tá aqui, ó. E aqui não. Desceu, desceu. Tá do outro lado. Vixi, me passou de 12 aqui embaixo. Que lado da puta. De novo, hein, Pedrão. Tá no cantinho da parede, na parede. Na direita? Não sei. Pula junto. Pula junto. Subiu, subiu, subiu. Pula junto. Pula junto. Mata ele aí, esse aqui. Que porra é essa? Esse cara tá de hack, velho. Nossa, não matou ele. Ele já vai mirando nos caras, ele já vai mirando nos caras, tá de hack. A distância? A distância? É, a distância que é cabuloso. Não, mas não existe. Que merda que ele faz, quer ver? Não vai chegar ali perto de nós, ó. Pedrão, pega um pra mim aí. Cada um entra por um lado. Eu vou entrar por cima, ó. Presta atenção. Eu vou entrar por cima, ó. Cada um entra por um lugar. Que que é que eu tô gravando? Mas tá merda gravando. Peguei ele. Acho que ele ficou indeciso em quem atirar. Sei lá, mano. Liga essa porra que eu tô enxergando nada. Tá ligado a luz aqui embora. Eu liguei. Caralho, liguei, ó. Tá vindo por aqui, ó. Tá vindo por aqui, ó. Quem botou esse laser aqui, mano? Já tem esse laser aí, automaticamente. Daí quando você passa na porta apita. É não? É, que é. Caralho, mano. Caralho. Achei que ia me cortar no meio. Eu pensei que o bagulho ia explodir quando eu passei. É indeciso se eu passava ou não. Cadê os caras, mano? Tô aqui, mano. Tô aqui. Eu acho que eles nasceram tudo pra lá. Certeza, né? Canção de morrer aqui. Pior que o cara tá 19 barra 21 aí, né? A oeste da sua localização tem uma unidade inimiga anti-tanque. Pô, os caras vai tudo pra lá e não avisa. Olha o L. Meu veículo tá danificado. Preciso de um mecânico. Vou dar de RPG. Meu veículo precisa danificar. Cadê o L direita? Vamos lá, os caras. Cadê o L, pô? Vai lá na A. Então, moca aí que vai vir pra B. Olha, tá com o bagulho de sensor aqui, hein. É, olha. Trash, passou. O objetivo, o derrubado acaba de ser tomado. É a bolinha que você taca ela localiza você, moleque. Nossa, me aguiça, olha esse bagulho aí, velho. Tá louco. já chega descendo a bala eu dei um rpg lá, vamos ver se é certo? quase acertei é muito difícil acertar o lado que ele vai ter um tank aqui agora meu deus nossa, olha o jeito que ele cai você viu? é até bonito vou botar até meu sniper aqui ué mano, geral morreu? tomou na cabeça mais um ainda caralho, o cara ta explodindo tudo vai vazar eu nasci aqui mano o cara aqui velho olha o tank olha o tank olha o tank olha o pente 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 o maluco eu nasci aqui hein E aí E aí E aí E aí E aí Amor Eu terminei de matar E aí 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 Vai tomar, mano, que veio pro maluco. Ó o cara aí, pneu. Nossa, foi bem assim, monstro, tá bom. Quando eu sair da cabeça, vai ter um barulho doido. Cachorrada do caralho, mano. Ó o tanque aí, ó. Nossa, ó o tanque. Ó o cara ali. No caso, o cara deixou o BTR, pega, pega. Nossa, o cara na minha frente, juntou no quadro de ciclo, eu joguei C4, touroi ele. Tá um cara nas costas lá, ó. Eu explotei aí no mapa, tá com a granada já, ó. Tô vendo, já vou dar o sniper. Ih, ele tacou aquele sensor. Ah, ele tacou sem sensor, porque eu vi a bolinha ainda. Tem um outro lá, ó. Tem dois aqui ainda. Eu vou avançar aí pra ajudar você. Tomou, tomou. Tem mais um. Ó, tem um aqui no ZQs, aqui, ó. Tomou. Tem um lá no Pedrão. Tem outro. Tomou. Tomou os dois. Não sei se vai dar tempo de pegar, não. Eles vão nascer. Fica esperto. Eles vão nascer aqui na floresta, só pra avisar. Tem um aqui em cima da casa, ó. Deixei um paraquedas. Deixei um paraquedas aqui. Deixei um paraquedas aqui. Deixei um paraquedas aqui. Na minha frente, aqui. Vou pegar ele. Acabou a bala da G18. Uma cabecinha de lá. Ele tá aí nessa casinha, no meio dos troços. Ó o tanque. Que treta. Fudeu, fio. Dei uma bala do cara ainda. O cara não faz. Nossa. Nossa. Eu tenho uma base. Nossa, mas ele tá ganhando bonito aí, velho. Vou botar de RPG no tanque. Só tem uma bala. Quem tem mais? Eu tô com C4. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Só tem que dar lá, hein? Ah, mentira, velho. Só distrair. Tem que dar na parede e me dar uma rajada. Galera, ativei, ativei. Boa. Prodigerão. Nossa, zé. Deixa que não. Matou, matou, matou. Ó o cara lá, o cara lá. Matei. Tem barco de você, Pedrão. Tá queimando, Pedrão? Não. Não. Tem um cara. Estou vendo um tempo que está no levels de o oeste da sua posição. Aonde? Aonde? É, eu citei pássaro o Leo atrás de mim. Bora, bora. Partiu, partiu. Tá vindo o tanque. Ixi, sem bala. Quem tem suporte? Não. Não, peraí. Tá vindo, não. Ó o cara aqui, o cara aqui. Matei, matei. Tomou, tomou. Cara, é do nosso lado, mano. Desceu o correio com o Cadiciclo. Não dá pra ver, não, anda, mano. Claro que dá. Ó o imax. Ó o bagulho aí. Ih, tá apitando. Já apitou, já o cara já sabe. Acende o PC aqui, ó. Tá mortinha. Não, pô, por cima de mim. Acende mais. Cadiclo chegando. Ó o carrinho, ó o carrinho. Objetivo Alpha está neutralizado. Tem uma separação, uma separação. Olha só. Ó o E. Eu vou pegar o BTR lá, ó. Por que que me tá dando ponto? Vou pegar o BTR, vou pegar o BTR. Bora. Tem visão termal, visão noturnalista aqui também. Munta, munta, munta. Ó o cara lá, ó. Ai, 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 ai. Tá veneno é nada, mano. Também não, mano. Nossa, então não tem... A gente não mora. A gente não mora. A gente não mora. Acaba de ser formado. Olha lá, olha lá, olha lá. Então se prepara pra chutar C4. Valeu. Tá mostrando lá, ó. A gente não mora. Tá mostrando lá, ó. Nossa, botou bomba. Cagou, hein. A gente não vê. A mãe. A gente não vê. A visão tem não. Nasce, nasce, não. Nossa, nasce, nasce. Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Tomou, matou nós, matou. Tomou. Tomou. O outro lá. O outro eu vi. Nossa, o outro eu não vi, véi. O outro eu vi. Porra. Tá ganhando. Nossa, tô ganhando muita medalha de DMR, mano. Caralho, mano. Primeira vez na vida. Olha o meu bagulho. Olha o tanque. Primeira vez na vida. 21 barra 13, né? Eu, mano. Eu, eu, eu. Eu, hein. Tá me vendo o tanque, mano. Nossa, que cara fogou aqui, mano. Eita, porra. Eita, porra. Deixa o tanque vim, deixa eu ver. Ah, vai, que admiriu. Ô, isso é até de hack, hein. Tava escondidinho ali, o moleque me deu um. Aí, porra. É nóis nessa merda, caralho. Pagaçamos. Nós só não matamos muito. Nós já entrou rodando, hein. Nós já entrou rodando, hein. Então, o mapa foi da hora, né? É, ué. É, ué. Agora quem não tem o... Agora quem não tem o... Ah, lá.